Pessoal, olha o meu pé de pimentão plantado no vaso. Olha aqui, gente. Olha que coisa linda. Olha aqui. Mais aqui. Olha que coisa linda. Olha, gente, tive que até amarrar. Um pezinho de pimentão só. Ah, tem mais outro aqui, ó. Aqui, mais outro aqui. No caso, são seis pimentões. Um pezinho só. É isso aí, gente. Quem gostar, deixe seus comentários. Se inscreva quem não é inscrito. Deixe seu joinha. Ative o sininho para receber notificações. Muito obrigada a cada um de vocês. Seguem todos com Deus. Beijo no coração.